No Vale do Rio Doce, uma briga entre vizinhos quase terminou em tragédia. Um vizinho agrediu o outro com um golpe de faca. Isso foi na cidade de Água Boa. Segundo a polícia, a vítima não foi morta porque foi defendida por familiares. Quem vai contar sobre isso é o Fantônio Peço. É, não interessa. O povo usa até foice, né Fantônio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Anicométrio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Anicométrio, aquela cultura popular de que o vizinho é o melhor amigo que a gente tem? Pois é. Em Água Boa, essa regra social, ou esse conceito social, foi quebrada. Uma briga entre dois vizinhos, os dois ficaram feridos, um foi levado para a delegacia e a motivação do crime, a motivação dessa tentativa de homicídio registrada pela polícia militar não foi informada. A vítima não soube dizer. Mas o fato é que a vítima disse que estava em frente à casa e varria a calçada quando o vizinho apareceu de repente e começou a dizer, ó, eu vou te matar, agora você vai morrer. E armado como a foi, se começou a golpear o vizinho, a vítima, e aí só não consumou o crime porque os parentes chegaram rapidamente, utilizaram um pedaço de madeira que estava no meio da rua, golpearam o agressor, que ficou bastante ferido, e por essa razão a agressão foi interrompida. Aí a polícia foi chamada e levam as pessoas para o hospital. Depois de receber o devido tratamento, o cidadão infrator foi levado para a delegacia. Agora detalhe, Nicomédias, aí a polícia quer saber, mas peraí, mas quem é esse cidadão infrator, esse vizinho agressor? Aí contaram que ele é uma pessoa que tem um comportamento social muito estranho, a ponto de que, consta no boletim de ocorrência isso, que ele sobe num pé de manga, uma planta que tem nos fundos da casa dele, sem as roupas e fica a se exibir para as pessoas, inclusive até se insinuar para as mulheres. Isso, os outros detalhes são dispensáveis aqui no relatório da polícia. Mas o comportamento social do cidadão é inadequado e ele foi levado para a delegacia, Nicomédias, ainda bem que os parentes conseguiram salvar a vida desse senhor. Vai ficar um pouco machucado, mas ele vai conseguir se recuperar. E aí, o que se espera é que esse cidadão, a partir desse episódio, ele tome o outro no rumo na vida, Nicomédias. É esquisito, né, Fontane? Golpe de foice, gente. Golpe de foice. Pelo amor de Deus. Obrigado, Fontane Peço. Daqui a pouquinho você está de volta no BG.